As notícias policiais envolvendo menores são corriqueiras. Há envolvimentos em crimes como furto, roubo e até assassinato. Aqui em Alagoas, cerca de 300 jovens infratores cumprem medidas socioeducativas. E como mudar essa realidade? Para reverter a situação dessas crianças e adolescentes, há um maior investimento em educação no sistema. Mas o buraco é bem mais embaixo. O maior trabalho deve ser o de prevenção. Evitar que esses jovens caiam no mundo do crime. Investir em educação é prioridade para socorrer as próximas gerações, para socorrer a sociedade. Este é um dos destaques do Jornal do Dia. E veja também. Prefeito de Maribondo é preso por agredir a ex-mulher. Um surfista é assassinado na praia do Francês. E com alto índice de desemprego em todo o país, cresce o número de microempreendedores individuais. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. A gente começa esta edição com a prisão do prefeito de Maribondo, Leopoldo Pedroso. O gestor é acusado de agredir a ex-mulher. E ele já responde a um processo penal pelo mesmo motivo. Oito policiais da Asfixia da Polícia Civil prenderam o prefeito de Maribondo, município da zona da Mata de Alagoas. Leopoldo Pedrosa foi denunciado pela ex-esposa Meireli Emanuela Vasconcelos. Ela contou que foi agredida com socos e chutes há uma semana. A sogra também teria sido vítima das agressões do prefeito. O que tem no mandato de prisão é com relação à agressão à esposa. A gente recebeu a determinação do delegado-geral para que fosse cumprido esse mandato. Houve reação do prefeito? Não, não. Tranquilo. Aceitou tranquilamente a determinação e nos acompanhou. A prisão ocorreu na fazenda do prefeito, que fica na zona rural do município. A determinação partiu do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Otávio Prachedes. Leopoldo Pedrosa já responde por uso de documento falso e por outras agressões contra a vítima. Ele estava usando uma tornozeleira eletrônica. Sendo cumprido o mandato e depois o delegado da DEC vai fazer os encaminhamentos necessários. Os advogados não quiseram gravar entrevistas, mas afirmaram para a nossa equipe de reportagem que Meire Emanuele Vasconcelos, que denunciou o prefeito por lesão corporal, danificou o carro com ferro. Vocês observam aqui que o farol está quebrado. Esse aqui é o carro do prefeito. E olha só como ficou o parabrisa. Dois dias após a confusão com a ex-esposa, o prefeito procurou a delegacia como mostra este boletim de ocorrência. Ele relatou que foi vítima de agressão de Meire Emanuele Vasconcelos e da sogra Rosineide de Oliveira. O prefeito de Maribondo continua preso na DEIC. Ele não foi algemado e ficou toda manhã no cartório da delegacia conversando com os advogados. A ex-esposa, que até o dia da agressão era secretária de assistência social, comemorou a prisão de Leopoldo Pedrosa. Ele quis me demoralizar na cidade. Vamos ver que eu ia ficar demoralizado. Agora ele vai ver. Um surfista foi assassinado na madrugada de hoje na Praia do Francês, em Marechal Deodoro. De Jamerson Faustino, de 26 anos, conhecido como Jaminho Brown, estava em casa. Por volta das 4 da manhã, dois homens foram até a residência dele e disseram que eram policiais. Jaminho levou dois tiros na cabeça. O surfista era muito conhecido no francês e já participou de vários campeonatos de surf. De acordo com a polícia, Jaminho já havia sido preso por tráfico de drogas. Ele ficou detido por cerca de 40 dias e respondiu o processo em liberdade. A polícia segue com a investigação, mas não tem suspeitos ainda. Em Alagoas, cerca de 300 jovens envolvidos em crimes cumprem medidas socioeducativas. Há dois anos, o sistema está mais preocupado em educar e reintegrá-los na sociedade. As reportagens mostram adolescentes envolvidos em atos infracionais. Essa menina de 17 anos foi flagrada furtando peças íntimas em um shopping de Maceió. E estes dois jovens foram apreendidos com entorpecentes e são acusados de esquartejar uma garota de 14 anos. Casos assim são comuns nas cidades brasileiras. Aqui em Alagoas, uma iniciativa está tentando mudar a realidade de adolescentes e jovens que cometem delitos. Em 2015, a Secretaria Estadual de Prevenção à Violência criou a Superintendência de Medidas Socioeducativas, a Sumese. Não é uma tarefa fácil, porque são décadas de políticas diferentes do que é a medida socioeducativa. Então, nesses quase dois anos, a gente vem trabalhando exatamente a mudança de paradigmas, a mudança de comportamento. Um estudo identificou que o primeiro delito mais cometido aqui no Estado é o roubo, o segundo, homicídio, o terceiro, tráfico. Este jovem se arrepende de ter roubado e já conquistou a liberdade novamente. Ele reconhece a importância deste trabalho e pretende mudar de vida. Aproveitar, estudar, fazer o Enem, mudar para o futuro à minha filha. É nas aulas de música e palestras que eles têm a oportunidade de refletir, de aprender algo novo, resgatar memórias da infância, reconstruir a vida. Estou nessa vida do crime, eu quero sair, porque a facção que está hoje mata qualquer mãe, qualquer um. Aqui, eles entram a partir dos 12 anos e podem ficar até os 21. O período de internamento pode ser de 6 meses a 3 anos. A maioria é dependente químico. Para os professores, uma tarefa difícil, mas não impossível. E eles chegam até a... esquece. Assim, agora, ele está sabendo. 30 minutos depois, ele já não sabe. Não são todos, mas a maioria... É uma das dificuldades que a gente tem aqui. De acordo com a Superintendência de Medidas Socioeducativas, são 300 internos nas 12 unidades de todo o Estado. Destes, apenas 6 são meninas. A Superintendente afirma que, no caso das meninas, o índice de recuperação é de quase 100%. Já os meninos resistem às mudanças. Por isso, esse trabalho tem muitos desafios pela frente e exige amor e dedicação. Nossos meninos, eles têm muitos que não tiveram nunca acesso à cultura, à lazer, né? E viveram num mundo de violência, realmente, do crime. E aí a gente tenta proporcionar isso a eles e isso nos traz muitos resultados. Que se invista mais em educação. A Diretoria de Saúde do Sistema Prisional de Alagoas divulgou o número de reeducandos com doenças infectocontagiosas. O repórter Leandro Mello tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Leandro. Quais as doenças que mais preocupam? Opa, Sabrina. Boa tarde a você. A todos que estão em casa, a Diretoria de Saúde do Sistema Prisional registrou 78 casos de sífilis e 16 para o HIV, o vírus da AIDS. A maioria dos infectados é jovens de 18 a 29 anos. Segundo a Secretaria de Ressocialização, essas doenças foram... Esses reeducandos, na verdade, foram infectados antes de chegarem ao sistema. Isso porque quando eles ainda estão na casa de custódia, eles passam por uma série de exames, o que confirmou que esses detentos estariam com essas doenças infectocontagiosas. Os casos já foram informados à vigilância epidemiológica do município, mas o tratamento desses pacientes será dentro dos nove presídios de Alagoas. Sabrina. Obrigada, Leandro, pelas informações. O feriado de Floriano Peixoto, comemorado amanhã, foi transferido para sexta-feira para os servidores da Prefeitura de Maceió. Então, os serviços oferecidos por unidades de saúde e repartições públicas do município funcionam normalmente nesta quinta. Já no governo, os servidores folgam amanhã e voltam ao trabalho na sexta. A gente lembra que o comércio, shoppings e bancos abrem normalmente. A seguir, desemprego no Brasil impulsiona o aumento de microempreendedores individuais. Eu volto já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto